Olá amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. O processo de sacar o Bolsa Família na lotérica sem cartão ainda deixa uma grande parcela dos beneficiários do programa com dúvidas. Este é o programa sucessor do Auxílio Brasil, que antes tinha saque exclusivamente feito por meio do cartão do próprio benefício ou com o uso do cartão cidadão. Entretanto, o antigo benefício já não necessitava dos cartões para que pudesse ser retirado o valor mensal. Com a chegada do novo Bolsa Família, neste mês de março, muitos questionamentos surgiram. Isso porque o governo federal continua optando por utilizar apenas o Caixa Tem, como forma de repasse a parcelas do mês para os usuários que estão na lista de beneficiários. Desta forma, os antigos cartões não têm mais a utilidade que antes, já que é possível sacar dinheiro facilmente tendo em mãos apenas o seu smartphone com acesso ao Caixa Tem. A possibilidade de saque sem cartão nas lotéricas só existe devido à funcionalidade chamada de saque sem cartão que existe no aplicativo da Bolsa Digital da Caixa. E é lá onde o dinheiro da Bolsa Família é depositado todos os meses. Vamos ver agora como você faz o passo a passo para poder receber sem o cartão na rotérica. Abra o aplicativo Caixa Tem e faça acesso à sua conta com seu CPF e a senha cadastrada. Com acesso feito ao aplicativo da Caixa, procure no menu principal pela opção que diz Saque sem cartão e toque nela. Nessa página, o aplicativo gerará um código para sacar dinheiro sem cartão na lotérica ou até mesmo em um caixa eletrônico da Caixa. Caso queira sacar seu benefício presencialmente, basta informar o código que aparece nessa página na Casa Lotérica ou pedir pelo saque da quantia que desejar e estiver disponível no Caixa Tem. É necessário também ter em mãos um documento de identificação com foto para comprovar ser o dono da conta Caixa Tem que terá o dinheiro sacado como forma de segurança. É possível sacar o Bolsa Família na lotérica só com o CPF? Não. A Caixa Econômica Federal não permite saques de nenhum tipo nas lotéricas com apenas o CPF em mãos. Em seu site oficial, a Caixa afirma que o pagamento do Bolsa Família tem repasse para os beneficiários somente nas seguintes formas. Pela poupança social digital, Caixa Tem, pela poupança Caixa Fácil ou pelo saque com cartão do programa. A Caixa Econômica Federal paga neste mês uma parcela do programa de transferência de renda aos beneficiários conforme o NIS, o número de inscrição social. A primeira parcela do Bolsa Família vem junto à adicional no valor de R$ 150,00 para famílias que tenham crianças com no máximo 6 anos de idade. O mínimo pago é de R$ 600,00. Contudo, com adicional, a média de pagamento sobe para cerca de R$ 669,93. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, em março, o programa para transferência de renda criado pelo atual governo Lula alcançará cerca de R$ 21,1 milhões de famílias, tendo gasto aproximado de R$ 14 bilhões. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior.